Casbota que meu primo Zeca me deu Pela posição do sor Logo eu ia achar o caminho de volta De repente, senti um frio na espinhela E no meio da mata veio um Grrrrr Ruarrrr Rugido de onça grande E me pelei de medo Nun dá pra saber de onde que vinha o barulho Grrrr Um barco quente soprou na minha nuca Era uma onça que botava fogo pelos olhos e quentura pelas ventas, correndo a irmã lebre. A onça parecia que tinha foguete no traseiro, era quatro patas contra duas. Era um pega não pega, pega não pega. Eu tinha que sair daquela encrenca. A onça passou batida, mas deu-me a volta. A onça passou batida, mas deu-me a volta.